Autoridade de inspeção, fiscalização, atividade de economia sanitária e alimentar, a IFAESA IP. Terça semana, ralo de instruição do produto CIR, nebelio no prazo, dodo no estragado e a lixeira tibar. Produto CIR, a necessação básica nos produtos ilícitos CIR, a necessidade de cigarro, bebidas alcoólicas, no laos alcoólicos, no seloctan, a IFAESA IP prende durante a atividade de inspeção, e a capital dele, lá inclui o município CIR. Se a sanhira que a IFAESA prende durante nem, raideira ser no edifício, e a matadora também é armazém específico para o produto CIR durante CIR prende, e a inspeção. A destruição para o produto CIR, a minha prende, forte e estabelecimento CIR, o produto CIR, a nossa lixo prazo, o produto do balo estragado, o produto do balo obrigado a ter forte para evitar a fãs ilegais. O produto CIR, a nossa lixo, o produto CIR, a nossa lixo, 3.880, bebidas no laos alcoólicos, 2.289 latas, bebidas no laos alcoólicas, 201 latas, tabaco ilícito, 300 pacotes. Depois, você vai ser o que está errando, você vai ser o que está errando. A observação do IAMEN nota a GATAC maneira IFAESA ou de destruir o produto HIR AGNE, maquera a IFAESA ou de destruir o produto HIR AGNE, maquera a IFAESA ou de destruir o produto CIR, metro Sanulo, a fãs encerra o produto CIRANE, ou de suno, no HACOI. Gasparinha Souza, Carinho dos Santos, IAMEN.